Olá todo mundo, eu sou a Isa e esse é o mais novo Consertando Covid. Na quarta-feira eu fiz um post no meu grupo do Facebook Conheça Covid, se você não tá nesse grupo ainda, o link dele tá aqui embaixo. Tem tendência, tem resultado, tem novidades, tem tudo que você quer lá e eu também peço muita ajuda pra fazer os meus vídeos. Eu peço opiniões, eu faço enquetes, então se você tá me assistindo agora, é muito interessante você entrar lá pra dar uma conferida melhor nas coisas que eu falo. O tema do meu post foi os problemas do Covid e quão grave eles são. Então assim, se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você joga o Covid, ou começou a jogar, ou se irritou com alguma coisa, enfim. Então eu fiz um post aqui, aqui tá falando duas horas atrás, que no caso hoje é quarta-feira né, eu postei agora. E gente, teve muitos votos, teve muita interação em apenas duas horas, então realmente vocês estão muito bravas com o Covid e já foram lá reclamar. Enfim, eu adorei o que vocês escreveram aqui, eu pedi ideias e quis saber o que vocês acham, quais problemas vocês não gostam. A coisa mais votada foi votação injusta com 76 votos e segundo lugar ficou suporte ruim, não resolvem nada e em terceiro valor altos demais os diamantes. Eu concordo com todos, não tô discriminando nenhum pra mim, tem muitos problemas, muito mais que esses três, eu só não lembrei na hora pra colocar aquele que vocês colocassem. Aliás, o post ainda está ativo, tá? Você pode entrar lá agora e comentar, eu vou deixar o link dele aqui embaixo também, você tem que ser um membro do grupo pra poder comentar. É só você pedir pra entrar lá e falar que você veio do YouTube e eu vou te aceitar. Então aqui ó, ah, votação injusta, baixa recompensa, isso é uma ótima coisa pra eu colocar nos inquietos, mas enfim, tem muito problema. Então o que eu pensei em fazer? Vou fazer um quadro aqui no canal, esse é o novo quadro, se chama Consertando o Covid, que eu vou pegar os problemas que vocês me falaram, os problemas que eu pensei, o que a gente passa no Covid, vou falar ele aqui, vou descrever o problema e vou tentar fazer uma solução, vou tentar encontrar uma solução para esse problema. Por aqui que eu tô fazendo isso? Como muitos de vocês já sabem, eu faço jogos digitais, ou seja, eu faço jogos, tipo literalmente jogos, e eu acho muito importante eu fazer esse exercício de tentar resolver problemas de uma forma criativa, problemas de um jogo, eu vou trabalhar com isso. Então eu preciso saber, vai ser uma ótima forma de eu poder exercitar isso e também pra vocês, de vocês verem, de vocês acharem se a minha solução é boa, se é ruim, vocês vão ser ouvidas por alguém, não é pelo Covid, mas é por alguém que pode fazer um jogo parecido com o Covid pra vocês jogarem. Então vocês estão sendo ouvidas, não pelo Covid, mas por mim. Então vamos lá, o tema do Consertando o Covid hoje vai ser votação injusta, porque vocês viram aqui na votação, muito justa essa, que votação injusta foi o que teve mais votos e muitas pessoas comentando aqui. A votação, ela é injusta por muitos motivos, só que no post a gente consegue ver alguns. O primeiro motivo que eu consigo pensar assim, mais fácil é uma pessoa de nível 5 competindo com uma pessoa de nível 70 ou 77, que é o maior nível atualmente. Isso é injusto, não preciso nem falar o porquê, só pelos números a gente consegue ver como que você vai jogar em nenhum jogo. Isso é fácil, você competir com uma pessoa de nível mais alto que você, ainda mais uma disparidade de mais de 70 níveis. Isso é um absurdo, não sei como é que eles não fazem um filtro pra isso. Outro motivo da votação ser injusta, aqui como a Suelen falou, que a gente usa as mesmas roupas que as pessoas tiraram best look e vai mal. Isso eu já expliquei aqui pra vocês, aliás, esse é o meu segundo vídeo sobre votação, o primeiro foi isso aqui sobre como a votação funciona. Eu expliquei um pouco essa coisa que a gente fica bravo sobre best look, sobre o look que a pessoa ganhou um TL, que eu também já expliquei que é TL, BL aqui, ser igual o meu look que eu tirei 4. Isso acontece com todo mundo, se já aconteceu com todo mundo, se não aconteceu, me desculpa, mas vai acontecer, porque acontece pelo que eu expliquei naquele vídeo. Então, esses são alguns motivos que eu tirei do post que eu fiz, sem contar em clones, sem contar em tendências, sem contar essas coisas, porque senão é outro tema, né? Não é apenas a votação injusta de níveis, que é o que eu vou falar agora. Qual que é a minha solução pro problema votação injusta de níveis? São 77 níveis. Cada mês surge um nível novo, ou seja, cada mês você teria que atualizar esse sistema de votação diferente. Já é um problema, já é uma coisa que eu tenho certeza que eles não vão fazer, porque se entra um nível novo, vai ter que atualizar o sistema de votação. Eu tô falando que eles não vão fazer, mas é algo que eu faria. A gente divide em setores a votação. Primeiro setor de 0, no caso de 1, os níveis de 1 a 10 vão juntos na votação. De 10 a 20 vão juntos de novo. Mas assim ainda, 10 a 20 eu acho injusto, porque a partir do nível 15 você começa a ganhar 500 de diamante por cada nível que você sobe, ou seja, já é outro patamar. O jogo te dando 500 de diamante fala que você subiu pro 15, cara, você já é outro nível desse jogo. Você não é mais aquele nível que nem ganha diamante quando sobe. Então teria que ver certinho qual que é a proporção de um nível pra outro, qual é a diferença de cabelos, qual é a diferença de maquiagens pra ser justo. Então vamos mudar. De 1 a 15 vai pra votação. De 15 a 25 vai pra outra. De 25 a 35. Aí a partir do 39 teria que ser diferente, porque já tem cabelão. E você competir com alguém que tem um cabelão e você é um cabelinho, cara, totalmente injusto. A solução seria dividir por níveis. Talvez fazer como alguém sugeriu também no post. Um range, como assim um range? Um tanto de níveis que você pode ir. Ah, no máximo 7 níveis pra cima e 5 níveis pra baixo, que vai vir comigo na votação. Ou simplesmente dividir por setor de cabelo mesmo. A partir do cabelão, todo mundo vai junto, então. Do 1 até o 38, tudo bem. Do 39 até o nível máximo que for saindo, tudo bem. Eu ainda não acho isso justo. Resumindo, a solução pra votação injusta seria separar a votação por níveis. Fazer setores de níveis pra entrarem pra votação em pares. Então, gente, esse foi o primeiro consertando o Covid, o vídeo foi um pouquinho mais longo. Porque é o primeiro, eu tive que explicar pra vocês algumas coisas. Mas pode deixar que os próximos serão de, no máximo, 5 minutos. Então, vocês terão tempo pra ver. Ah, e também, agora a gente vai ter vídeos todo domingo, quarta e sexta. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. De se inscrever no canal, de deixar o seu like e de escrever a sua solução pra votação injusta. Tchau! Tchau!